Tudo bem? Fala seu nome. Bianca. Bianca, tá solteira, tá querendo alguém? Não, tô namorada. É, já começou bem, né? Tá aí, seu namorado? Tá, tá ali, ó. Tá doidinha aqui, ó. É, já chamou o namorado de doidinho? Sei não. Melhor um baile ou ir assistir uma peça de teatro? Baile, baile, baile. Essa lenda de baile funk é pra quem não terminou o ensino médio, é verdade? Não é muito bem uma lenda, não, mas é quase uma verdade. Absoluta. Ah, eu acho que sim, né? Você terminou o ensino médio? Terminei. Terminou? Adeus, graças a Deus. Ela disse que terminou, ela deu um joinha. Sabe, se eu perguntar aqui, a capital de dois estados aí, você sabe? Depende. Já não acho mais que ela terminou. Capital da Bahia. Sei lá. Não, capital do Rio de Janeiro. Qual que é a capital do Rio de Janeiro, né? Qual que é a capital do Rio de Janeiro? Luminense. Lembro que um dia eu tava em casa, assim, com a criança aqui, feliz, assistindo Beyoncé. Tava passando Beyoncé na TV, o clipe. Eu aqui, ó. Ele chegou do trabalho e falou, linda, tem almoço? Eu falei, não, você fez? Ele falou, não, você não fez? Eu falei, não, eu fiz a papinha do bebê. Peraí. Ele chegou em casa do trabalho, perguntou pra ela gentilmente se tinha comida ou não, e ela já respondeu, assim, meio ríspida. Vamos ver. Mas o que você comeu? Comeu o resto da papinha do bebê, que é isso que as mães fazem. Aqui em casa não é isso que acontece, não. A gente faz comida normal. Nem pata meu filho gosta. A gente já, não quer mais, deixa que eu como. E acabou, entendeu? Aí ele, ai, mas eu sou o homem, eu trabalho fora. E você, eu falei, eu trabalho dentro. Eu tô limpando essa casa, cuidando da criança, com as tetas vazando leite, e ainda tem que fazer comida pra você. Aí ele, nossa, eu falei, nossa, o quê? Eu também não quero mais ser casada. E foi assim, entendeu? Valei-me, ela se separou porque ela não queria fazer comida pro homem. Eita, que mundo tá ficando diferente. Bem, aqui em casa, aqui a gente reveza pra fazer comida todo santo dia. E aí, na sua casa, quem é que faz almoço, quem é que faz janta? Depilar o furico seria uma questão de saúde? Geralmente, homens não depilam furico. Trouxe meu marido aqui pra gente demonstrar. Olha a cara dele. Tá muito animado pra depilar furico, viu? Se funciona esse negócio de depilar ou não. Calma, querido. Qual é o impacto que tem isso? Vamos supor que tá lá o furiquinho sem depilar, certo? Você deu aquela cagada na rua, e aí você vai limpar. Primeiro que ninguém gosta de cagar na rua, né? Não tem nada melhor do que cagar em casa. Eu acho que é uma das coisas, das melhores coisas que tem na vida, é você cagar na sua casa. Concorda de migo ou discorde de migo? Vou perceber, né? Como é que fica aqui? Quando o furiquinho é depilado, a gente pode estar na rua, passar o papelzinho, que não fica badalhoca no furico. Sim, minha senhora, mas a gente não liga pra isso, não. É até uma proteção pro furico. A não ser que a pessoa tenha outro propósito, outro intuito de querer o furico liso. É ou não é? Então fica a questão pra vocês. Se vocês não depilarem o furico, vocês são obrigados a lavar esta bunda mesmo no meio da rua. Talvez assim nem com lencinho. Então, de olho no seu furico e tire você as suas conclusões. Eu vou continuar com o meu furiquinho peludinho. Não sei vocês. De qual gênero? Ah, eu infelizmente sou cis. Infelizmente ele é cis. Já tão querendo confundir nossa cabeça de novo? Já não baixa a boyceta da semana passada? Infelizmente, por quê? Ah, muito ruim isso é cis, pô. O que é cis? Ah, cis é quando você se identifica com o gênero que te deram no nascimento. Peraí, você é cis. Ah, meu Deus do céu. Eu já tô ficando doidinho com esses negócios, mano. Até 2050, quantos gêneros vão lançar, hein? Então você é homem no nascimento. Mas você aqui não é homem. Por um lado, por eu ser cis, eu sou. Mas por outro lado, por um gênero, eu sou uma construção. Eu não posso, ao mesmo tempo, não sair. Você é o quê, então? Abacate? Ah, minha Nossa Senhora. Deixa quieto, deixa quieto. Vocês parem de arrumar essas confusões pra mim, por favor. Vocês parem com isso. Aqui, bro. Tá lendo, tá lendo. Tem com meu peito. Vem, eu tô lendo. É, gente. Ei, quem era aqui? Gente, a partir de agora eu me torno vegano, oficialmente, porque eu não quero mais ovo na minha boca, não. Que danada de competição é essa, mano? Não, isso aqui não pode ser verdade. Eu vou ver de novo isso aqui. Não é possível. Ei! Tá quebrou. Tá lendo, tá lendo. Tá lendo, tá lendo. Tem com meu peito. Dentro do boleto. Tem, quem era aqui? Ah, quem era? Ah! Ai, me deu uma ânsia, cara. Sabe o que me fez lembrar agora? Todo mundo gosta de beijar na boca, não é? Mas ninguém gosta de cuspir na boca do outro. Renan sem frescura. É com as imitações!